Por que foste na vida A última esperança Encontrar-te me fez criança Por que já eras meu Sem eu saber sequer Por que és o meu homem E eu, tua mulher Por que tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas Com calma Por que foste em minhau Como um amanhecer Por que foste o que tinha De ser E tuas mãos foram minhas Por que tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas Com calma Por que foste em minhau Como um amanhecer Por que foste o que tinha De ser E tuas mãos foram minhas E tuas mãos foram minhas E tuas mãos foram minhas as voi cluster